Estudo do Evangelho de Jesus, Livro de João, capítulo 20 de João. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então, Maria levanta cedo e vai ao sepulcro, provavelmente, orar pelo Senhor. O interessante é a gente entender que uma mulher, tida de má vida, convertida por Jesus, ela interioriza todos aqueles ensinamentos, todo aquele amor pelo Cristo e do Cristo, e ela sai de madrugada para ir até o sepulcro. Ao chegar, a pedra está retirada da porta do sepulcro, o sepulcro está aberto e vazio. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então, sai Simão Pedro e o outro discípulo, que é João, e vão correndo para ver se Jesus está no sepulcro, aberto e vazio. Onde está o Mestre? Então, Pedro saiu com o outro discípulo e foi ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Então, João, mais jovem, com mais vitalidade, corre mais rápido e chega até o sepulcro primeiro. Ele participou de tudo, lado a lado com Jesus e toda a crucificação, junto com Maria, ele era muito jovem, e ele estava ali caminhando junto, observando passo a passo tudo o que estava acontecendo. Portanto, é o primeiro a chegar no túmulo vazio. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Mais jovem, não teve coragem de entrar, abaixou, olhou lá dentro e viu que estava aberto e os lençóis estavam no chão. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço, que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. O interessante é que Simão Pedro, jamais amadurecido, ele entra no sepulcro. Não tem medo, não tem receio. Simão Pedro, vai, olha, e observa um detalhe, que o lençol que cobria seu rosto, o lenço, estava dobrado à parte. Um sinal? A evidência de que não tinham levado o mestre, e sim, algo muito mais transcendente havia acontecido. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Já que um entrou, o outro, mais jovem, menos experiente, entra também, vê e acredita. Não, não está aqui, o lençol está aqui no chão, e o lenço que cobria a cabeça está ao lado. Os jovens são sempre mais dispostos a chegar primeiro, mas não têm toda a experiência e a coragem de fazer as averediguações necessárias para comprovar os fatos. Por que ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos? Ainda não tinham entendido que nas escrituras estava dizendo que Jesus ressuscitaria dos mortos. E o que foi Jesus ressuscitar dos mortos e não deixar nem corpo? Eis a chave que nós precisamos entender. Rochester, no livro Cornelius, o Centurião que viu Jesus, é um livro muito bonito, um romance. No romance relata-se a vida de Allan Kardec, na época reencarnado como Cornelius, um centurião, que foi designado para trabalhar em Israel porque ela foi poliglota, falava várias línguas, então não teria facilidade de comunicar-se com aquelas pessoas. E a gente vai vendo que Publiolentulus, Cornelius, todos foram designados por Tibério para ir em Pilatos, para irem para Jerusalém e lá trabalharem, segundo as determinações superiores, que a gente vai entender isso ao longo do tempo, à medida que a gente vai estudando. Tem um filme também muito bonito, chama Missão Romana, que Tibério manda para Jerusalém um general chamado Tito Valério Tauros, e a história é simplesmente linda dele pesquisando e tentando encontrar Jesus. e assistam ao vídeo, entendam todas as narrativas e tem a cura de Tabita por Pedro na Bíblia, portanto vai ter um momento que o Pedro vai estar lá diante de Tabita, e a gente vai entender um pouco mais da história e de como vivia aquele povo, porque o Tito Valério Tauros, ele descreve os fatos que ele via, aquilo que ele sentia na pele, no dia a dia, as fornicações políticas, as intrigas políticas, não era muito diferente do que é hoje não, era um pouquinho mais complicado, mais violenta a política daquela época. Então, Jesus, o que ele faz? Kardec, nesse livro, Cornelius, o centurião que viu Jesus, ele nos escreve que Jesus transsubstancializa o corpo, ele precisava de um perispírito mais denso para ir caminhar mais alguns dias entre a humanidade, então ele usa a sua vibração espiritual, transsubstancializa aquele corpo para criar um perispírito mais denso e poder caminhar na terra onde ele precisava ir, onde ele precisava passar, e onde ele precisava comunicar-se com quem fosse necessário durante aqueles dias que ele ficou aqui. É um relato diferente, mas é muito mais interessante do que achar que Jesus foi com o corpo todo para o céu, o corpo não vai para o céu, não tem lá uma pedra de mármore para Jesus ficar em cima, não faz sentido, Jesus é espírito, e um espírito da manhã grandeza que envolve todo o planeta Terra, e é onisciente, onipresente, e sabe de tudo que está acontecendo aqui na Terra em tempo real. Primeiro, sabe das coisas, primeiro que o serviço de inteligência mais sofisticado do mundo, porque ele tem ligações com os nossos sentimentos. E o que eles tinham a fazer? Estava vazio, eles voltam para casa. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Não convido Maria para ir com eles. Ela fica chorosa, preocupada. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então, imaginando que Jesus estava lá deitado, na cabeceira tinha um anjo e nos pés tinha outro, sentados, vestidos de branco. E, novamente, Maria, de Madalena, aquela que era repudiada pela classe social de Jerusalém e também pelos discípulos, porque ela era uma prostituta de luxo. Abandona tudo para seguir Jesus e ela testemunha o túmulo vazio. Ela conversa com os anjos vindos do céu. Ela vê os anjos. Por isso que Jesus diz, as prostitutas e os publicanos chegarão aos céus primeiro do que os sacerdotes. Vamos, Jãos. Lá estavam os dois anjos sentados. Disseram-lhe eles, Mulher, por que choras? Ela lhes disse, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Não demonstrou medo, não ficou assustada, ela viu que eram anjos, e quando eles perguntam para ela, responde naturalmente. E Maria teve uma transformação interna tão grande que ela consegue ver esses anjos celestes emissários do Senhor. E, tendo disto isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. A primeira pessoa a ver Jesus transsubstancializado, como as pessoas gostam de dizer, ressuscitado, Ele, na sua vida psíquica, plena de esplendor, a primeira pessoa a ver, Maria Madalena. Disse-lhe Jesus, Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Ainda estava confusa, não conseguiu reconhecer Jesus, confunde-o com um hortelão e pede para dizer onde estava o corpo para ela poder levar. Um amor transcendente. Aquele amor de quem tomou consciência plena de que o Mestre era o Filho de Deus. É o Filho de Deus. É aquele que nos dá o caminho da redenção. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando, disse-lhe, Rabone, que quer dizer Mestre, quando ele a chama pelo nome, na inflexão de voz que ele sempre usava, aquela voz inesquecível, vibrante, que penetrava todas as fimbres da alma, podia falar para a multidão de milhares de pessoas, de 20, 30 mil pessoas, que se tinha 25 mil homens, sem contar as mulheres, e crianças. Então, se cada homem estava com a sua esposa, 5 mil, 10 mil, cada um tendo 3 filhos, 30 mil. Ele falava para todos sem microfone. Lembra o lado multiplicação dos pães? Então, deduzimos que ele falava para 30 mil pessoas sem microfone e todos ouviam. A sua voz ecoava pelo ambiente. E nós vimos o exemplo em Sacramento, Euripos Bassanufo falava e a sua voz ecoava por toda a cidade. Disse-lhe Jesus, Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhe que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. então ali, naquele momento, ele estava mostrando para Maria e pede a ela para ir falar aos discípulos, seus irmãos, assim eles o consideravam, porque a partir daquele momento eles também eram considerados filhos de Deus, porque teriam uma missão de divulgar o evangelho entre os homens. Ele pede para que ela vá avisá-los e que ele subiria para o pai. Já estava livre das amarras físicas era a declaração da vida após a vida. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o mestre e que ele lhe dissera isso. E o que é que eles ferragem? Imaginem, Maria chegando e falando para os discípulos, eu vi o mestre ressuscitado, eu vi o mestre transsubstancializado, eu vi o mestre em espírito de glória. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana e cerrada as portas onde os discípulos com medo dos judeus se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. Estavam todos numa casa reunido, exceto Tomé, e ali, sentado em círculos conversando, com medo da perseguição dos judeus que iriam fazer contra eles, definindo estratégias para divulgar o Evangelho. E Jesus chega resplandecente no meio, Pai, seja convosco. E, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Não tiveram medo, não saíram correndo, simplesmente viram Jesus em espírito e ficaram felizes por terem visto. disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Mostrando que Deus, o Senhor do Universo, enviou Jesus para a Terra para divulgar o Evangelho, ele enviava todos eles para a Terra para divulgar o Evangelho. E, havendo disto isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar-lhes os pecados lhes são perdoados e aqueles a quem não retiver-lhes lhes serão retidos. É necessário, então, compreender a missão do Cristo, a lição do Cristo e os seus ensinamentos de amor e de paz. é necessário compreendermos a nossa necessidade de aperfeiçoarmos, a nossa necessidade de nos melhorarmos para sermos amanhã melhor do que hoje, melhor do que amanhã, sempre, estamos sempre nos melhorando, nos aperfeiçoando para as grandezas de Deus, do amor e da paz. Lembrando que Jesus oferece aos discípulos o poder de transformar o mundo, o poder de transformar corações, mas para isso nós precisávamos aceitar essa transformação. e somente aqueles que aceitaram tiveram a sua redenção para reencarnar a pior daquele momento missionariamente na terra, em missões de paz, de amor e de fraternidade. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Aqueles que duvidam muito estão sempre no lugar errado na hora errada ou deixam de estar no lugar certo na hora certa. Porque é complicado duvidar. E quanto Jesus diz a Tomé, bendito aquele que crer sem ver, é uma lição importante para todos nós. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não ouvir o sinal dos cravos em suas mãos e não puseram o dedo no lugar dos cravos e não puseram a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Taxativo, né? Firme. Só vejo, só acredito, se eu ver a marca dos cravos e da ferida do lado. Mas, nós temos que prestar atenção que não podemos querer ver feridas nos espíritos, assim nos mostra e ensina a doutrina espírita. Se nós começarmos a querer ver ferida nos espíritos, eles vão voltar a sentir as mesmas dores do momento da morte. Mas, ali era Jesus. Ele estava muito acima disso. Portanto, Tomé respondeu e disse-lhes, então, ele disse que, se ele não visse, ele não cria. E, oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e, com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse, paz, seja convosco. Tudo fechado. Ele chega, materializa-se, permite-se a aparição dele na visão psíquica dos discípulos. E a sua saudação magnânima, paz, seja convosco. No momento atual, muito precisamos disso. Pois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ele não espera a Tomé falar que para crer tinha que tocar. Ele mesmo convida para tocar. Toque-me e verás que sou eu mesmo, Tomé. Mas é importante que tu crês, é importante que tu acredites, é importante que coloques o sentimento de amor nos corações humanos de agora para a frente e principalmente no seu, crendo e agindo com fé. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Porque nem todos iam poder ver Jesus. Nem todos nós temos condições de ver Jesus. Então, para vermos e crer, precisamos então de estarmos atentos à mensagem do Pai. Precisamos de estar atentos aos ensinamentos do Cristo, transformando-nos para o amor e pelo amor, fazendo-nos o melhor possível para acreditarmos e crescermos para Deus. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Que pena, né? fez vários outros sinais, mostrando para eles que ele estava vivo, mostrando para eles que ele era o Senhor da vida e da morte, mostrando para os discípulos que o Mestre estava e está sempre presente a nos envolver, a nos iluminar e a nos fortalecer para a caminhada evolutiva que precisamos empreender. estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. À medida que nós acreditamos que Deus é o soberano do universo e Jesus é o soberano da terra, nós começamos a transcender a vida e começamos, então, a fazer brotar em nossos corações algo muito maior. Façamos, pois, por onde estarmos sempre crescendo em fé, acreditando nos sinais do Senhor, acreditando em seus potenciais de amor e de paz. Somente assim seremos melhores, somente assim estaremos caminhando para Deus. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que nossos lares sejam abençoados e iluminados pela força do amor do Cristo.